Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa rua de solteiro Eu sosseguei Mudei minha rota, os meus planos Pra tomar, eu achei Em você Se quer cinema, eu sou claro, perfeito É que o de balada já tem seu passeio Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa virgem a luz São os dois, três, quatro, quatro Se quiser, a partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida A balada dessa rua de solteiro Eu sosseguei Mudei minha rota, os meus planos Eu sosseguei Eu sosseguei Se quiser, a partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema, eu sou claro, perfeito É que o de balada já tem seu passeio Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Eu sosseguei Eu sosseguei Se quiser, a partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei 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 Sosseguei